Igualdade, igualdade é com apenas dois traços, é respeito, independentemente de gênero, cor ou laço. É justo, é justo se sentir igual na qualquer parte que não pisa, então a primeira igualdade é justiça. É justo em efílio ser tratado sem uma bofilha, quem importa? Império, nem raça, nem condições financeiras. É normal, é normal bofilha jogar bola no intervalo de escola, normal bofilha brinca com boneca sem toma branca. Não existe brinquedo para meninas ou brinquedo para meninos, existe crianças, existe brinca. Livre na boação, livre poupança e não deixa igualdade, marca a diferença. Somos Cabo Verde, somos um, em prol da igualdade. Dia 6 de Julho, Hotel Praia Mar, a gala de todas as emoções. Somos Cabo Verde, somos um só, em prol da igualdade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto